Dois irmãos foragidos da justiça foram presos na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Eles respondem por vários crimes, tráfico de drogas, assalto à mão armada, arrombamento. Dois irmãos, rapaz. Bom de estarem rezando, mamãe, papai, eu vou seguir seu exemplo, eu vou ser um cidadão. Mas não, se juntaram os dois, se juntaram os dois para roubar, rapaz. Família que cresce unida, rouba unida, igual o ministro Ré Ladrão, viu? Rapaz, esse ministro Ré Ladrão, vou passar o programa todinho falando. Que não, não tem corrupção não, e o ministro é o que? Ladrão. Não, não tem corrupção não, e o ministro é o que? Ladrão. Olha os dois irmãos ladrão, mostra aí. Nesse momento mostramos aí a viatura da região da grande Santa Maria da Codipe, os policiais do 22DP. Dois homens aí presos. Esses dois irmãos aqui, se trata do Gilvan e do Edivaldo da Silva Rodrigues. Esse elemento aqui é o exemplo do desgosto familiar. A mãe dele e o pai dele morreram de desgosto. Tem desgosto esse rapaz aqui. Aprontando aqui no roubo de 157 de crime armado. O Gilvan tem dois mandatos de prisão, que é esse nacional aqui. O outro de camisa vermelha e o outro responde também por 157, são irmãos do crime. 157 rapaguei já. Eles não gostam de serem chamados de irmãos do crime, mas o que tem contra eles aqui são muitos mandatos de prisão. Se eu não tinha para pagar uma padeira, rapaz, já... Não está vendo nada não. Não estou nenhum. Dizem que está vindo mandato de prisão para mim. Não sei dar nenhum para falar. Não dá para falar para nenhum aí nada. Agora vão ser encaminhados, vão pagar pelos crimes, pelo que estão devendo. Região da Grande Santa Maria da Codipe, a prisão, os policiais do 22DP. Você vendo aqui na telinha da TV Antena 10, mais uma vez, flagrante da prisão e a condução dos mesmos. Unidos pelo crime. E unidos também no laço familiar.